Tem que avisar ao pessoal que o Papo de Graça vai mudar de horário no dia 22 de fevereiro. E deixa de ser de manhã às 11 horas, vai passar a ser 10 horas da noite. 10 horas da noite. Começa às 10. E aí, ao invés de ser... Teoricamente, ele termina às 11h30, mas se for necessário, e a dona Adriana, sua esposa, Braulio, vai ter que ter uma misericórdiazinha aqui do amigo dela. A gente vai estendendo um pouco mais. Vai, a gente vai ficar mais um pouquinho. Mas assim, começa às 10 e não é de terça à sexta, igual este agora. É de segunda à quinta. Ele vai começar na próxima segunda. É segunda-feira, sem ser essa agora. A outra, a gente entra às 10 da noite. Superlegal. Beleza? Está dado no recado.